E acontece hoje, logo mais às 8 horas da manhã, a inauguração da Galeria Noma de Piauiense. Esse evento vai contar com uma vasta programação que inclui palestras sobre a valorização da cultura e diálogos com artesãos, além de uma visitação guiada pela exposição. A Bruna Leão está ao vivo. Oi Bruna, bom dia pra você mais uma vez. Tenho certeza que aí tá fenomenal, viu? Deve estar bonito de ver. É com você, minha linda. Bom dia novamente pra você três. Bom dia a você que está em casa. É isso mesmo. É uma iniciativa muito legal que busca promover arte, promover cultura pro povo terezinense. E a gente conversa agora sobre isso com o superintendente da Sudarp, Ícaro Machado. Bom dia, superintendente. Eu queria que o senhor falasse sobre essa iniciativa da criação da Galeria Noma de Piauiense, que tem esse papel tanto de revitalizar os órgãos, quanto de trazer essa valorização pro artista piauiense. Bom dia. O projeto Galeria Noma de Piauiense surgiu da parceria da Sudarp com a CEPLAN pra gente levar pra secretarias do Estado um pouco do artesanato piauiense. A nossa ideia é aproximar o servidor público do artesanato piauiense. A gente acredita que através desse conhecimento surge a valorização também. Com certeza. O lançamento está saindo hoje, né? Ali a partir das 8 horas logo mais lá na CEPLAN. Mas vai ter, vai ser levado pra vários órgãos, não é isso? Tem já uma programação específica? Ainda vão ver pra onde que vai levar? Quanto tempo que vai passar? A nossa ideia é fazer uma programação aí de mais ou menos 4 semanas, cada exposição dessa. E é uma exposição que inclui comercialização também. Então, os servidores que gostarem das peças poderão adquiri-las. A gente está iniciando esse projeto através da CEPLAN, que instigou a criação desse projeto. E a gente está fazendo esse piloto através dessa primeira secretaria. A gente acredita que ela sendo boa pros artesãos, a gente vai abrir mais editais pra outras secretarias também. Então, além dessa valorização, vai trazer aí mais geração de emprego e renda pro artesão local. Exatamente. A gente conta aí com 10 artesãos participantes nessa primeira edição. E a gente quer ampliar não só o número de secretarias, mas também de inscritos. Muito obrigada pelas informações, superintendente. É isso aí, Tracy. Então, fica aí essa novidade pro Piauí. Muito importante de valorização artística, de geração de emprego e renda pros artesãos. A gente sabe que a vida enquanto artista, ela precisa desse incentivo, dessa valorização. E ainda mais embelezando os espaços públicos. Eu volto com você aí no estúdio. Com certeza você tem local de fala, não é isso, Bruna? Você canta como ninguém, é uma cantora maravilhosa, uma grande artista além de jornalista. Obrigada pelas informações, minha linda. Eu te espero amanhã com muito mais uma excelente semana a você. Que maravilha, né? A TV Antena 10 é assim, é cheia de gente talentosa.